Ivan Lima trazendo aí a família da Janaína Bezerra, que foi brutalmente assassinada. Eles estão agora aguardando o resultado do julgamento. Estou com você, Ivan, já com os familiares, já estou vendo o pai da Janaína aí. O que é que eles esperam desse julgamento? Todos, obviamente, torcendo por justiça, mas eles esperam a pena máxima. O que é que diz os familiares? O que é que você pôde colher já de todos que estão presentes aí esperando essa notícia, Ivan Lima? Boa noite mais uma vez, Luiz Fortes. É verdade, estou aqui ao lado do seu Adão, cidadão de bem, que é o lado da dona Socorro. Eles estão aqui, é claro, aguardando ansiosamente por esse julgamento, porque já foi adiado duas vezes. E agora, desde as primeiras horas da manhã de hoje, que eles estão aqui. Vou começar com a dona Socorro. Dona Socorro, o que vocês esperam hoje? O que seja feito, de fato, possa ser satisfatório para os familiares? Justiça, que ele pague o que ele fez. A dor que ele chegou a causar à família, né? Demais, essa dor não passa. Muito difícil. Ontem fez oito meses, depois tudo de novo. E a tristeza é uma só. Uma perda de minha filha, muita saudade, muita falta. Depois, minha filha tem que pagar. E toda vez que é adiada, é uma dor a mais para a família? É tudo de novo. É a repercussão tudo de novo. Mas hoje, bem Deus, eu vim confiante, eu acredito em Deus em primeiro lugar, que hoje a gente vai ter uma resposta. A gente vai sair daqui com vitória. Não vai trazer Janaína, mas vai ser feita justiça. Acredita que a justiça seja feita? Vai sim. Eu acredito sim. Em Deus vai dar tudo certo. Estou ao lado do pai, seu Adão. Seu Adão, é claro e é notório na sua emoção, nos seus olhos, quem está aqui hoje, o dia inteiro, cansativo, mas também esperando que seja feita a justiça. Justamente, com certeza. Estou aqui desde as sete horas da manhã, cansado, sem tomar banho, sem nada, para eu saber o resultado desse julgamento que está ocorrendo aqui nesse exato momento, que eu levo a vitória para casa. Que esse condenado, esse ordinário, tome o rumo dele. Tome o rumo dele, sair do meio da sociedade. Ele não merece estar no meio da sociedade, um animal desse. É revoltante, né, para o pai? É revoltante demais para o pai. A família toda sofrendo. Não é só eu, nem a mãe. A família toda. Irmão, primo, tio, tudo. Amigos, todos sofrendo e trouxendo por ela. Todos por ela. Justiça por Janaína é o que eles esperam. Voltamos com você aí no estúdio, Luiz Fortes. Obrigado, Ivan. Obrigado. É triste você ver um pai, né, com a voz embargada, uma coisa triste, sem saber o resultado. Ansioso por esse resultado. Toda a família aguardando. Ele diz que está desde sete horas da manhã, um julgamento que pode passar da meia-noite. E a gente vai trazer na segunda-feira, se Deus quiser, um resultado de justiça. Principalmente para a família, para que eles possam ter essa sensação, nada vai voltar à Janaína. Mas, pelo menos, a sensação de que o vagabundo não vai mais compor a sociedade, já alivia um pouquinho. Ideal Alimentos... Ideal Alimentos...